Ama a dor, porque é um meio de expiação. Jesus crucificado, abraçando com coragem e heroísmo as dores da paixão, deu-nos a salvação. Aceitemos a dor de cada dia, como o Padre Pio fazia, e tornemo-nos coparticipantes na obra da redenção dos homens. Santo Padre Pio, ensinai-me a amar minha cruz cotidianamente. Santo Padre Pio, ensinai-me a amar minha cruz cotidianamente. Saludado de Jóia Maria, pode ser boa nota a todos. Santo Padre Pio, ensinai-me a amar minha cruz cotidianamente. Santo Padre Pio, ensinai-me a amar minha cruz cotidianamente. Santo Padre Pio, ensinai-me a amar minha cruz cotidianamente. Obrigado.